A CIDADE NO BRASIL Estar em Marcos O outro está em Marcos Eu não fui para baixo, mas ela tem câmeras em Marcos O que é que me fodou? Espera então, tem um gajo aqui Alguém me fodou o carrinho, ou foi amigo? É o Frost, está lá à frente Está todo fodido, o gajo está quase morrendo É o Frost, está ali Olha o gajo, o gajo vem aí Carregando munição Porra, acho uma nova vida Filha da puta Tem câmaras aqui em baixo Tem câmaras aqui em baixo Deveu atar aqui em baixo Fui afestado, tem câmara aqui dentro Está por favor aqui Aí, por trás, por trás, por trás Por trás de mim Olha aí, a gajo, a gajo está descendo as escadas Por trás Filha da puta Olha aí Shotgun do cara aí Olha aí Olha aí E 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 aí O que é isso? Missão aliada bem-sucedida